Música Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção Que acerto que um certo dia A vida nos separa Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso amigo Iluminar As lágrimas de despedida Não estarei do perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas Colhidas No jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas No jardim do amor Do nosso amor Quero flores em vida Quero flores em vida Eu quero viver a vida Vai enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas 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 No jardim do amor Do nosso 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 amor Legenda Adriana Zanotto